Música Bem vindo a mais um vídeo, bem vindo a mais um caçador de lenda galera E hoje estou retornando mais uma vez ao local da suposta mulher de branco galera Há 5 dias, há 8 dias atrás a gente irá vermos neste local E hoje eu voltei mais uma vez para fazer uma investigação neste local Para saber o que está acontecendo de tão misterioso neste local Onde muita gente fala que esta suposta mulher de branco vem aparecendo galera Essa mulher de branco galera, ela foi morta pelo próprio marido galera Diz que o marido dela chegava muito embriagado à noite, muito bêbado Que ele bebia bastante e ela ficava sempre xingando ele Ficava sempre xingando seu marido E quando foi um certo dia ele estava muito estressado mesmo Chegou muito embriagado e diz galera que ele enfaqueou a sua própria esposa Então desde aí galera ficou esse mistério que essa mulher vem aparecendo até nos dias de hoje Muita gente ter visto, já ter aparecido para muita gente que passa aqui neste local Ter visto essa suposta mulher de branco E hoje família eu estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo para você E relatar essa história tão sinistra E nosso meu sobrinho aqui o João Vitor para gravar esse vídeo com a gente aqui O local galera é muito sinistro mesmo né Ficando meio do nada né João Vitor O que você acha João Vitor? É sinistro né local? Muito sinistro mesmo Já é 6 horas já da noite Já passa daí 6 horas né O sol já se pôs E o local família é muito sinistro E a gente viemos hoje aqui família Para saber se a gente vai conseguir Avistar alguma imagem Dessa suposta mulher de branco Que muita gente já relatou Ter visto essa mulher aparecendo neste local Então é isso aí galera E antes de começar esse vídeo Já vai deixando bastante like Você que não é inscrito ainda família Se inscreva Compartilhe E deixe seus comentários aí Interage com a gente família Então é isso aí rapaziada Tamo junto E partiu mais um vídeo para você Fui O local é sinistro né cara Pode ir Pode ir na frente aí Hoje eu estou retornando mais uma vez Eu e o João Vitor né João Vitor Passa aqui ó João Vitor Aqui ó Vamos passar logo a feira aqui O barulho do Caboré Vai passa na frente Só esse barulho do Caboré aí Já susto Não susto ou não Licença aí Licença Licença Vou estar entrando No local Da suposta mulher de branco Olha João Vitor Olha da frente João Vitor Como é que é devagar É Olha lá devagarzinho João Vitor Onde ia a tapera João Vitor Entende Estava conhecendo mais É lá né Isso é um Caboré que está cantando Será Olha João Vitor Para a frente Mas olha devagarzinho hein filho Tem um vidro de óleo devagar Então esse aqui é o local né João Vitor Então família Esse aqui é o local Hã? Esse aqui é o local Que muita gente fala Que essa posta mulher aparece né É muito sinistro mesmo Aí 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 João Vitor Você viu isso? Manifesta nada Se mexendo aí ó Xiii eu estou tudo Agora me arrubei doidinho Licença Licença Vou entrar aqui no local Só pena querer me gravar Cara esse Caboré Está me assustando velho Hã? Xiii me arrubei Foi na hora que ele se mata aí Mexeu ó filho João Vitor Esse mata aí se mexeu todinho Viu na hora? O passarinho quer dizer alguma coisa Será cara? Hã? É estranho né? Então é isso aí rapaziada Essa aqui é a casa Uma antiga casa Tapera Né? Xito O Vitor Viu? Olha Uma luz branca apareceu lá ó Estou vendo Estou ali né? É apareceu e sumiu ó Olha ali ó Tipo um vulto Passou pra cá Passou pra cá Não foi? É deu que me arrubei doidinho De novo cara Estamos a pena gravando Se tiver alguma entidade aqui Olha ali De novo Ali não foi? Foi Os caras colocam latindo aí Finistro né cara? Sinistro O local é sinistro Aqui ó A tapera O negócio é louco Viu? Eu me arrubei todo demais Viu? Eu vi o historial Hacacacimbalaca Sinistro O local Sinistro E eu estou ouvindo Vários vultos cara Eu já vi vários vultos já Entendeu? É louco né Vão vida Hã? O que foi? Hã? O que foi Vão vida? O que foi? O que é de oito? O que foi? Estou completamente arrupiado de novo Velho Olha aí E aí Tá sentindo que fica lá frio Vão vida? Eu estou Tá frio mais ainda É louco velho Não consigo bem não Hã? Não consigo bem não Caralho É estranho viu É estranho A mulher de branco A mulher de branco A mulher de branco A mulher de branco Olha meu Deus Tu viu isso aí cara? A mulher de branco Nossa ela estava bem ali Tu viu cara? Nossa velho Ela estava aqui mano Tu viu isso? Caralho velho Tu viu isso meu Vitor? Meu Vitor Estava aqui velho Ela estava aqui mano Nossa velho Tu ouviu isso aí Vão Vitor? Eu ouvi cara Hã? E aí? Tu ouviu cara? Eu ouvi Caralho velho Cara eu ouvi Não estou ficando doido Cara eu estava aqui Não estou ficando doido Não estou ficando doido Hã? Não estou ficando doido Caralho velho Tu viu isso cara? Tu chegou a ouvir? Cheguei velho Cheguei Caralho velho Velho Eu pensei que tinha sido Só eu que tinha visto cara Cara primeiro eu senti um calafrio Eu senti um calafrio Eu estava passando mal Estava passando mal Eu senti um calafrio mano Nossa velho Hã? Eu senti um calafrio Eu sabia que tinha algo Mas essa árvore aqui ó Essa árvore aqui Não Passou mal Nessa árvore aqui ó Ela começou o sinal Que a gente estava chegando Ela se mexeu completamente cara Como se tivesse alguém Né? No local Então era mulher de branco velho Hã? Tenho certeza Que eu vi Tu chegou a ver ainda cara? Tenho certeza Tenho certeza Caralho velho Este cara E aí É um morcego gigante velho Nossa Cara eu senti alguém batendo nas minhas costas velho Tá repreendido velho Tá repreendido Tá repreendido Cai por terra Seja repreendido Todo mal Cara Não que eu tava olhando pra cá cima agora Eu vi como se tivesse alguém Tocando nas minhas costas Empurrando velho Vamos sair fora Vamos sair É assim Dá muito tempo Tava querendo me empurrar você Tava querendo me empurrar cara Tava me querendo me empurrar na cá cima Eu pensei que tinha sido até tu cara Tinha colocado a mão nas minhas costas assim Não coloquei Não colocou Caralho Tava me apoiando a cá cima Olha o frio Olha o frio aqui Como tá frio aqui o local Passa aqui Olha como tá frio Tem um Então eu invento nem nada Tá arrepiado tudo Cadê? Vai? Que é louco velho Que é louco velho Cara Isso é simples Cara eu sabia que Eu sabia que o local é sinistro cara E é porque não é É cedo ainda né É cedo Não é cedo ainda família ó Caralho velho Cara mano Mas foi um negócio muito rápido velho Muito rápido mesmo entendeu Quando eu virei a antena de volta E já não tava mais no local Nossa velho Que coisa sinistra viu Vamos sair fora Vamos Aqui tem que vir cara Com outras pessoas Só nós dois não dá certo não Passa 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 Minha mente eu tô vendo igual a cor lá Eu vi o maior vulto aqui lá Vem passa Eu vi o vulto lá ó Na casa Hã? E eu tô sentindo bastante forte do que cabeça Cara Como é que passa? Hã? Tô sentindo bastante do que cabeça Vem Tô bem não cara Ai Ai Machucou Machuquei Machuquei ó mano Droga velho E aí machu Que banho velho Vamos sair daqui Hã? Vamos sair daqui Hã? Sinistro velho Vamos sair fora Tem alguém faltando fogo Você é louco velho O cara é sinistro né? É doido Aqui só dá certo A gente gravar cara Com mais gente Sozinho Hã? Tu viu isso aí não? Eu vi uma luz aqui ó Uma luz aqui na árvore Um efeito de uma luz Tá entendendo? Olha aqui Olha aqui É doido Sinistro Aqui é encruzilhado Aqui é encruzilhado Hã? É bastante perigoso Não aqui é encruzilhado velho E isso Tô completamente rompiado de novo velho Olha Hã? Nossa Olha aí Olha aí Hã? Olha aí velho Nossa velho A mulher de velho com fralho Vai filho Vai Tu é doido cara Vai 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 Tu viu aquilo velho? Viu mãe Tu viu? Nossa 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 Era mulher de branco velho Era Tu viu aquilo? Nossa Ela apareceu mais uma vez cara Nossa velho Não era mulher de branco cara? É era Vamos sair fora Vamos sair fora Vamos sair fora Vamos sair fora Vamos Vai 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 Tu é louco velho Sinistro né? Aí é Hã? Como é que eu tô? Hã? Cadê tá o pia? Como é que eu tô? Caralho velho Nossa Tu dá uma piada Vamos sair fora Vamos sair fora Não é? Não é? Não é legal não Vamos 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 lá 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 Obrigado.